Você mesmo que tá assistindo isso daqui, não entre no Roblox no dia 15 de dezembro É sério, eu não tô brincando, é sério, eu juro, eu juro Não, é sério, eu tô falando sério, não entre no Roblox dia 15 de dezembro Porque no dia 15 vai tá cheio de hackers, ah meu Deus Então, é isso né, vamos começar o vídeo né Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Smurf, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Doce, o que foi isso? Enfim, mano, eu tô um pouquinho animado aqui porque hoje a gente vai ver outros TikToks aí Do pessoal falando que não é pra você jogar Roblox no dia 15 Porque senão sua conta vai ser a queda, ai meu Deus, ai meu Deus Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? É o que você, meu querido, vai descobrir hoje Mas antes de você saber sobre essas notícias aí Eu queria pedir pra que você deixasse o like pra que esse vídeo chegue a mais pessoas desinformadas Que não tão ligado em nada e que não acabe caindo nessas fake news aí que a gente tá vendo pelo TikTok Então se eu puder deixar o like eu vou ficar muito feliz, vou ficar muito feliz Também se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo como esse Pega aquele teu cafezinho pra começar o vídeo daquela forma mais saudável possível Ajeita a sua coluna pra você ficar com a coluna retinha e bonitinha nesse vídeo também Então, pessoal, eu sou o Smurf e vamos para o vídeo Ok, eu já comecei esse vídeo falando que isso aqui é fake, tá bom? O TikTok que a gente vai ver aqui é fake, acho que não é novidade pra ninguém isso Bem, ok, vamos lá Estava num belo dia, eu acabei pegando o meu queridíssimo celular E eu acabei entrando no TikTok e me deparei com os vídeos assim De uma garota falando pra você não entrar no Roblox no dia 15 de dezembro Porque vai vir uma gangue de hackers e vai começar a hackear tudo Dentro do Roblox Vocês lembram do ataque hacker do dia 9 de novembro que era pra ter existido? Só que na verdade não aconteceu nada Estão falando que vai ter um ataque hacker no dia 15 de dezembro Porque o ataque hacker do dia 9 deu uma falhada e no dia 15 de dezembro que vai acontecer o real ataque hacker Meu Deus Não sei mais o que fazer, mano Enfim, vocês entenderam? Os hackers que iam atacar no dia 9, na verdade vão atacar no dia 15 de dezembro Agora, tipo daqui, o que? Uma semana, né? Eu não sei fazer conta, desculpa E a menina disse no TikTok, como vocês puderam ver Que o principal hacker disso tudo é o Cool Kid Eu já gravei um vídeo falando sobre ele, então vai estar indo no cardzinho, né? Caso você queira ver Mas enfim O Cool Kid é literalmente um hacker que existiu há muito tempo, mano O cara nem deve jogar mais Roblox, basicamente É um hacker igual ao tubers, tá ligado? Que hackeou o Adopt Me, fez várias coisinhas com exploit Lembra quando o Adopt Me foi hackeado pelo tubers? Então, ele é literalmente igual ao Cool Kid Que faz a mesma coisa Hackeia o Adopt Me, Brookhaven e vários outros jogos Isso não significa que ele vai hackear o Roblox inteiro Vai hackear a tua conta, roubar teus Robux Não, isso não tem nada a ver Mas o povo tá falando que no dia 15 de dezembro A gente tem que se preocupar muito Porque se você entrar no dia 15 de dezembro Quase falei novembro Você vai acabar perdendo a sua continha do Roblox Ô meu Deus do céu, que perigo Eu não consigo levar esses vídeos a sério, desculpa Mas enfim Se você pensar em entrar no Roblox no dia 15 de dezembro Você vai acabar perdendo a sua conta e todos os seus Robux Bem, segundo esse TikTok, né? É complicado, né? E basta você acreditar ou não Não só esse TikTok Tem muito TikTok falando sobre isso Do dia 15 de dezembro Que é uma data específica Onde os hackers vão entrar Invadir o Roblox E matar todo mundo Será que é verdade? Eu acho que... Eu acho que eu deveria me preocupar, hein? Eu acho que eu vou... Eu vou... Eu vou embora, tchau E o pior de tudo Eles falaram que os hackers, né? Que vão atacar no dia 15 O alvo deles são os youtubers Pois é Eu tô no meio disso também Porque que não é... Eu acho que eu sou um youtuber, né? Eu não sei O principal alvo dos hackers são os youtubers Agora o porquê? Eu também não faço a mínima ideia Os hackers tem meio que um preconceito, né? Com o youtuber, né? Do nada, assim, tá ligado? E o principal youtuber deles Que é o alvo, assim É o Flamingo Acho que todo mundo que conhece o Flamingo É o youtuber gringo Que acho que é o maior youtuber de Roblox Ou algo assim Entre os maiores Tá entre os maiores, né? Porque ele é simplesmente muito famoso Na gringa, o Flamingo Caso você não conheça Tá aí o Flamingo, né? Esse aí é o Flamingo Olha, olha que cara Cara lindo O Flamingo sempre ameaçado De ser hackeado, assim Por esse pessoal aí Eu não faço ideia do porquê Eu só sei que ele é ameaçado Coitado dele Bem, mas se você for dar uma olhada Nesses TikToks A maioria eles falam a mesma coisa A mesma legenda, tá ligado? É como se fosse um ctrl-c, ctrl-v, tá ligado? Eles copiam e colam o que o outro fala Só pra fazer o TikTok E dar medo em algumas pessoas Então, mano Se você viu esse TikTok aí Por favor, mano Não acaba acreditando em qualquer coisa Que você viu no TikTok Ainda mais de Roblox Como eu sempre falo em todo vídeo Porque a maioria das coisas, assim Ainda mais quando envolve hacker Ou quando envolve, sei lá O sumiço de alguma pessoa Na maioria das vezes Isso daí é fake, tá ligado? É o conteúdo fake Que o pessoal faz Pra, sei lá Dar medo em você mesmo Que tá assistindo esse vídeo Que tá com medo disso Mas enfim Como eu falo em todo vídeo Eu não tenho certeza Se o Roblox vai Sofrer um ataque hacker também Porque eu não sou Deus Pra saber de tudo Eu sou apenas um youtuber Informando vocês aí, né Sobre o dia 15, né E tal, entendeu? Mas do mesmo jeito A gente tem que sim Se prevenir no Roblox, tal Por isso que eu sempre falo Ative a verificação De duas etapas Que tem aí na tua conta Nas configurações do Roblox No caso, né Ative a verificação De duas etapas Porque pelo menos assim Você vai ter uma segunda proteção Assim do Roblox Caso aconteça algo Com a sua conta Por isso que é muito importante Você ativar isso Porque todo mundo que sabe Que o Roblox já sofreu Um ataque hacker lá em 2012 Só que faz muito tempo E tipo Pro Roblox sofrer um ataque hacker Agora é a coisa mais difícil do mundo Mas do mesmo jeito É bom se prevenir Ativando a verificação De duas etapas Que é muito importante E bem Eu sempre faço esses vídeos aqui Pra alertar o pessoal Que é meio leigo Que acabou de entrar no Roblox E não sabe de nada Não sabe o que tá acontecendo E acaba acreditando Em coisas como essa daí Sobre você não entrar no dia 15 Porque senão Sua conta vai ser hackeada Bem Quem aí lembra do dia 9 de novembro Sabe que no dia 9 Não aconteceu nada Todo mundo ficou na expectativa De acontecer algum ataque hacker Ou alguma outra coisa E não aconteceu absolutamente nada Inclusive eu Eu entrei no dia 9 de novembro E tava tudo normal Como se fosse um dia normal E todo mundo ficou meio de cara Assim achando que ia acontecer alguma coisa Só que na verdade Não aconteceu nada E tipo No dia Eu não sei se eu chorava Ou se eu ficava feliz Por não ter sido hackeado Porque mano Quando a gente vê Que o bagulho é fake A gente fica meio triste né Mas ainda bem Que a gente sabe Que é fake Porque também ninguém aqui Quer ver o Roblox sendo hackeado né Então ainda bem que é fake E bem cara Quando eu falo Que tem muita gente Que acredita nesse tipo de coisa Vocês não acreditam em mim né Mas quando você vê os comentários É muita gente Tipo Desesperada Falando Nossa Eu não vou poder jogar Roblox No dia 15 Minha conta vai ser hackeada Tem muito comentário Nesse estilo Como vocês estão vendo ó É muito comentário Nesse tipo Então tipo Tem muita gente Que acaba acreditando Nesses vídeos Do TikTok mano Mas enfim Como eu disse Vai ser uma gangue de hackers Que vai acabar invadindo o Roblox No dia 15 E vai roubar justamente A sua conta Junto com o tal Famoso Cool Kid Que é esse carinha vermelho Que vocês estão vendo né Que ele é bem esquisito né O sorriso dele né O sorriso Colgate Assim bonito Como eu falei O Cool Kid Ele nunca hackeou o Roblox Ele só hackeou tipo O Adopt Me Ele entrou no Adopt Me Deixou o Adopt Me No modificado Isso sim Ele faz Tá ligado Ele faz Entra no jogo Destrói o jogo Só que ele não chega Ele não chega a hackear o Roblox Em si A website E o povo tá falando Que se você entrar no Roblox A website vai acabar tipo Saindo fora do ar Pra você E você nunca mais Vai conseguir entrar no Roblox Mesmo se criar outra conta Então tipo É algo de louco Que o pessoal tá falando Tá ligado Mas enfim Só pra recapitular E resumir tudo Você pode sim jogar Roblox Nessa data Porque na verdade Não vai acontecer Absolutamente nada Assim como no dia 9 de novembro Que era só uma piada Todo mundo acabou acreditando E muita gente ficou Hypeda pra isso E acabou não entrando De verdade no dia 9 Por causa que ficou com medo Só que isso Foi mentira E todo mundo viu isso E na verdade Não aconteceu nada No dia 9 Mano Eu inclusive fiquei muito De cara Mano Sério que não aconteceu nada Eu queria muito ver Uma ação assim Tá ligado Brincadeira Mas do mesmo jeito Quando você vê que o bagulho é falso Tipo Desperta meio que um Tristeza assim No coração Sabe Poxa Eu esperei tudo isso Pra nada Tá ligado Mas ao mesmo tempo Você fica feliz Por não ter acontecido nada No dia 9 Que tá todo mundo bem Todo mundo com a conta Do Roblox a salvo E bem No dia 15 de dezembro Vai ser a mesma coisa Jogar Roblox no dia 15 Sem preocupação alguma Porque não vai acontecer nada Mano Todo mundo sabe disso Ninguém nem sabe falar Tá ligado Mas todo mundo sabe disso Só que o problema é Eu faço esse tipo de vídeo Como eu falei Pro pessoal que é meio novo Assim no Roblox Que acabou de entrar E que não sabe De absolutamente nada Porque é muito importante Alertar o pessoal aí também Então Eu acho que É por isso que eu faço esse vídeo Mas bem gente Eu vou deixando esse vídeo Por aqui então Foi bem curtinho Só pra alertar sobre esse Tal data aí De 15 de dezembro Que vai todo mundo ser hackeado Eu peço pra que você Deixa o like Pra que esse vídeo Chegue a mais pessoas Se inscreve no canal E do ladinho Ativa o sininho Pra você não perder nenhum vídeo Como esse Bem pessoal Eu sou o Smurf E vou ficando por aqui então Um beijo Um abraço Valeu Falou E tomem cuidado Um beijo E tomem cuidado E tomem cuidado E tomem cuidado E tomem cuidado